Se você quer se aproximar do nosso Criador, nunca se esqueça desses sete hábitos que são essenciais para termos uma vida de intimidade com Ele. O sétimo que eu coloco nessa lista é o hábito de você estar em comunhão com outros irmãos na fé. E quando eu digo isso, não falo que você é obrigado a frequentar templos de pedra, como muitos pregadores dizem por aí, mas sim estar em comunhão com o irmão na fé, no lugar que você achar melhor, pode ser num parque, pode ser numa praça, pode ser num monte, pode ser na casa de alguém, não importa o lugar, o que importa é que esteja dois ou mais pessoas buscando o Criador com sinceridade e coração. Em sexto lugar, eu coloco você ensinar aquilo que você aprende sobre as Escrituras, é você compartilhar o seu conhecimento, porque tem vários estudos que nos mostram que a melhor forma da gente aprender é ensinando outra pessoa. E não precisa se cobrar para ser perfeito, nós somos falhos, ensine do seu jeito, do jeito que você aprendeu. E sempre peço o auxílio do Criador, para que o Criador fale por meio de você. E você pode muito bem ensinar o seu próximo. Não precisa ser ensinar várias pessoas ao mesmo tempo, comece aos poucos. Comece ensinando para a sua família, para o seu próximo, para a pessoa que está ao seu lado. Em quinto lugar, eu coloco o louvor e a adoração. Porque quando a gente louva, adora o Eterno, busca homenageá-lo de alguma forma, busca exaltá-lo de alguma forma, As frequências que a gente emana são muito fortes e o próprio Criador recebe essas frequências e devolve a sua energia para nós. O louvor é tão poderoso que ele é capaz até de expulsar demônios. Olha, por exemplo, o caso de Davi, em que Saúl, quando ele ficava endemoniado, ele pedia para Davi tocar a harpa. E quando Davi tocava a harpa, os demônios saíam. As pessoas não se dão conta, mas há poder nas frequências da música. Então, tome muito cuidado com as músicas que você escuta por aí. E se você for louvar, louve somente ao Criador e ao nosso Salvador, que são os únicos dignos de adoração. Em quarto lugar, eu coloco você fazer caridade, você ajudar o seu próximo, que é o resumo, que é a base dos mandamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que sempre estar dispostos a servir o nosso irmão. A gente tem que sempre estar prontos para ajudar o irmão que precisa de ajuda. Com aquilo que a gente pode, tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. E quanto mais a gente ajudar os irmãos na fé e os irmãos necessitados, mais irmãos, como consequência, também vão nos ajudar quando a gente precisar de ajuda. É a lei do retorno, é a lei da semeadura. Ela nunca falha. Então, nunca se esqueça de praticar esse ato importantíssimo ao seu próximo. Em primeiro lugar, eu coloco o estudo da palavra. Bom, a gente tem que sempre aprender a palavra, mas vai muito além de aprender só na teoria. É aprender para praticá-la no nosso dia a dia. É aprender sobre o nosso Criador para a gente praticar os seus mandamentos no nosso dia a dia. Para a gente andar seguindo verdadeiramente o exemplo do nosso Messias. É entender a história dele, é meditar na sua lei, dia e noite, para que possamos compreender qual é a vontade do Criador para nossas vidas. São nas Escrituras que está vários exemplos de homens de fé que serviram a esse Criador e nos mostraram como que ele é, mostraram seus atributos, escreveram sobre ele ao longo da história. É nas Escrituras que estão várias revelações do Criador, histórias do passado, suas ordenanças, exemplos de pessoas que de fato seguiram a ele e a história do nosso Salvador, que pagou esse grande preço por nós. Então, meditando nas Escrituras, estudando as Escrituras, é que a gente vai compreender mais sobre os atributos do nosso Eterno e do nosso Salvador e o porquê estamos aqui nesse mundo, o que devemos fazer para sair desse mundo e poder voltar para a casa de nosso Pai. Em segundo lugar, eu coloco o jejum, pois o jejum é basicamente você mortificar a sua carne para fortalecer o seu Espírito. Quando você jejua, você nega uma das suas maiores necessidades básicas, que é a de alimentar o seu corpo, para, consequentemente, você alimentar o seu Espírito e a comunhão com o Eterno. É por isso que vemos vários exemplos na Bíblia que certos tipos de demônios só são expulsos com oração e jejum, porque o jejum fortalece o Espírito e o jejum nos torna as mais sensíveis ao Eterno, para que o Eterno possa revelar a sua vontade para nós. E os grandes homens da fé, ao longo da história, jejuavam por dias, por longos períodos de tempo. É claro que eu estou dizendo que você deve jejuar de uma vez só, vários dias, várias vezes. Comece aos poucos, comece de acordo com aquilo que você aguenta suportar. E se você tem algum problema, jamais faça isso. Nunca ultrapasse aquilo que você pode suportar. É muito importante esse alerta. O primeiro e mais importante hábito de todos é, sem dúvida, a oração. Porque a oração é a nossa comunhão, é a nossa conversa com o nosso Criador. É orando que a gente conhece mais do Criador. É orando que a gente desenvolve uma intimidade com Ele. É que a gente se aproxima dEle. Do mesmo jeito que a gente conversa mais com quem são nossos íntimos, com nossos familiares, para quem tem seu cônjuge, seu marido, sua esposa, seus filhos. Você sempre vai conversar mais com a pessoa que você tem afinidade. Com o Criador é da mesma forma. Se você quer ter proximidade dEle, tem que conversar com Ele sempre. Estabelecer esse contato íntimo. É você desabafar com Ele, contar os seus problemas, pedir a Ele que Ele te ajude. Pedir a Ele que Ele te revele mais sobre a sua pessoa, sobre o que você deve fazer. A oração é a base de tudo. E o nosso Messias, o nosso Salvador, Ele passava horas e horas orando. E Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. Portanto, uma pessoa que quer se aproximar do Criador, ela jamais deve deixar de orar. A oração é a base de tudo para a gente estabelecer esse contato íntimo com Ele. Todos os homens e mulheres de fé ao longo da história eram pessoas de oração, que passavam horas orando, que passavam um bom tempo orando, estabelecendo esse contato com o nosso Criador. Mas então é isso. Se você quer ter uma vida espiritual mais fortalecida e um contato mais próximo com o Criador, faça esses hábitos. Lembrando que a ordem que eu coloquei não é necessariamente a ordem de um mais importante do que o outro. O único que para mim é indispensável, em primeiro lugar, é a oração. Mas as outras práticas vão de acordo com cada um. com o dom de cada um, com a facilidade de cada um. Mas nunca se esqueça de fortalecer essas práticas. Pois eu te garanto que se você fizer elas no seu dia a dia, você vai encontrar e conhecer muito mais do nosso Criador. E aí E aí Obrigado.